O corpo do ex-prefeito de Presidente Prudente, Agripino de Oliveira Lima Filho, foi velado hoje, durante todo o dia, no Santuário Morada de Deus, onde agora há pouco foi também enterrado. Nossa equipe acompanhou a movimentação. O velório foi aberto ao público até às 5 da tarde. Inúmeras pessoas passaram pelo Santuário Morada de Deus para prestar as últimas homenagens. A família de Agripino preferiu não falar com a imprensa. Estava bastante abalada. Na parte reservada à visitação, foi montada uma estrutura especial, onde era possível chegar bem próximo ao caixão. Agripino de Oliveira Lima Filho morreu aos 86 anos. Ele passava por tratamento contra um câncer no estômago. O ex-prefeito teve vida política marcada por polêmicas, como a do segundo mandato, que usou máquinas da prefeitura para impedir que uma marcha de sem terra entrasse imprudente. Pode entrar, passando por cima do meu cadáver. Eles me matando, eles me matando, eles podem entrar. Eu morto. Vivo, não entram. Emblemático e empreendedor. Fundou Alnoeste, maior universidade particular da região. O pró-reitor acadêmico comentou sobre um legado de grandes realizações. É uma grande referência. Eu acho que muitos se espelham na comunidade acadêmica, muitos se espelham na visão, naquele homem empreendedor, naquele homem realizador, aquele homem simples, humilde, trabalhador. Eu acho que a comunidade acadêmica também, hoje, ela está de luto, porque perdemos um grande homem. Agrippino Lima construiu o hospital universitário, que foi adquirido pelo governo de São Paulo em 2008. Atualmente, é a maior unidade pública de saúde da região. A cidade da criança também faz parte do legado de obras. O ex-prefeito recebeu homenagens de políticos pelas redes sociais. Uma pessoa com personalidade forte, uma pessoa ousada, polêmica e, ao mesmo tempo, brilhante. Eu tenho muito a lamentar. Eu tive a oportunidade de, inúmeras vezes, manter contato com ele, muitas vezes divergindo do que ele pensava, mas sempre com muito respeito e com muita admiração. Quero aqui transmitir os nossos sentimentos aos familiares e amigos do Agrippino Lima. A população da região pede um empreendedor, um empresário antenado aos desafios do mundo e um homem público que contribuiu para elevar o nome de presidente prudente na esfera nacional. A biografia de Agrippino Lima certamente vai inspirar novas gerações. Fica o exemplo de retidão e comprometimento dele com a causa pública. Polêmico sempre dividiu opiniões com relação ao jeitão explosivo e duro de ser. Acredito que ele fez bastante coisa para a cidade, fez a cidade crescer. Hoje a gente é conhecido melhor, né? Mas, assim, uma pessoa, assim, muito polêmica. O Agrippino foi uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Eu devo muita honra a ele, porque ele já matou muita fome da minha cia quando era tudo pequenininha, que hoje está tudo casado e com filho. Ele dava uma cesta para o dia das mães. Ele foi o melhor prefeito, assim, de prudente, né? Pelo menos ele ajudava muitas pessoas, né? Era uma perda irreparável para nós, prudentinas. Agrippino Lima era também bastante religioso. Sepultado no Santuário Morada de Deus, que ele construiu depois de afirmar ter recebido uma visão de Jesus Cristo, deixa a mulher, quatro filhos, treze netos e quatro bisnetos.